Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e no comparativo de hoje nós temos aqui a Moderninha Smart contra a Magalu Smart. Ambas as máquinas vêm com chip de internet 4G, aceitam conexão por Wi-Fi e também imprimem com comprovante de papel. Portanto, são máquinas completas, beleza? E nesse comparativo eu vou levar em conta os 10 principais critérios para se fazer uma boa escolha em máquina de cartão. Que são eles taxas de transações, bandeiras de cartão que aceita, acessórios que vêm com a máquina, condições de uso, condições de recebimento, garantia do equipamento, tecnologia do equipamento, atendimento, duração de bateria, atendimento ao cliente e também conta digital, beleza? Antes de começar o comparativo, só preciso te dizer que caso você queira adquirir tanto a Moderninha Smart quanto a Magalu Smart, tem cupom de desconto na descrição do vídeo para você poder fazer a sua compra, beleza? Eu vou começar avaliando os acessórios que cada um atrás, porque já está aqui na mesa e já está mais fácil de você ir acompanhando comigo. E aí a gente parte daí, tá bom? Bom, aqui com a Moderninha Smart, além da máquina de cartão, você tem acesso também a um teclado de acessibilidade, duas bobinas de papéis extra, além de uma bobina que já vem na máquina, eu estou do três bobinas de papéis, um manual de instruções da fabricante, um guia de uso para você poder fazer suas recargas aqui com a Moderninha Smart, um manual de instruções da PagSeguro, um adesivo com as bandeiras de cartão que ela aceita, um cabo de carregamento e também um plugue de tomada. São os acessórios que vêm com a Moderninha Smart. Já aqui com a Magalu Smart, além da máquina de cartão, você tem acesso também a um manual de instruções da Magalu, um manual de instruções da fabricante, um cabo de carregamento e um plugue de tomada. A Magalu manda apenas uma bobina de papel que já vem instalada na máquina. Bom, então claramente a gente consegue perceber aqui que no quesito acessórios o ponto já é da PagSeguro por oferecer teclado de acessibilidade, bobinas extra de papel, adesivo com as bandeiras de cartão que ela aceita, coisa que a Magalu poderia mandar, mas infelizmente ela ainda não está enviando. Então o ponto no quesito acessórios já é da Moderninha Smart, beleza? Vamos em frente. Taxas de transações. Está aqui um ponto importantíssimo. Eu costumo dizer que taxa de transações é o único ponto que tira dinheiro do seu bolso. Então é importante você acompanhar com bastante atenção os detalhes da taxa. Eu vou avaliar aqui o débito, crédito à vista e também o parcelado em 12 vezes para você poder entender a diferença de cada uma delas, tá bom? Bom, aqui com a Magalu o débito é 1.99. Aqui com a PagSeguro o débito também é 1.99. O crédito à vista aqui com a Magalu fica em 4.99. E o crédito à vista aqui com a Moderninha também fica em 4.99. O crédito parcelado em 12 vezes aqui com a Magalu fica em 4.99. Ué, Rafael, mas o crédito à vista com a Magalu é a mesma taxa que o crédito parcelado em 12 vezes? Sim, é exatamente isso. E é uma boa notícia, né? Aqui com a Magalu não tem taxa de parcelamento, ou seja, o mesmo valor que você paga na taxa do crédito à vista você também paga no crédito parcelado em 12 vezes. Mas tem alguns contrapontos que você vai entender logo no comparativo. Mas é um ponto muito vantajoso aqui. O crédito parcelado com a Magalu é a menor taxa do Brasil. Não é nem relacionado somente a PagSeguro, é do Brasil. É a melhor condição no crédito parcelado. E aqui com a Moderninha Smart, o parcelado em 12 vezes fica em 22.51%. Então, olha o tamanho da diferença no crédito parcelado. Agora, para ser justo, elas empataram no débito, empataram no crédito à vista e o crédito parcelado, a Magalu abriu total vantagem sobre a PagSeguro. E é por isso que no quesito taxas o ponto fica com a Magalu. Beleza? Vamos em frente. Condições de uso. Se você não sabe, condições de uso é se a empresa aceita CPF e também CNPJ para poder utilizar suas máquinas de cartões. E nesse ponto aqui a gente tem um empate, porque tanto a Magalu quanto a PagSeguro aceitam pessoa física e também CNPJ. Portanto, a gente tem aqui um empate e ninguém pontua nesse quesito. Condições de recebimento. Se você não sabe, condições de recebimento é quanto tempo o dinheiro das suas vendas leva para ficar disponível na sua conta bancária. Aqui, com a Magalu, o dinheiro das vendas leva 4 dias úteis para ficar disponível na sua conta bancária. Lembra que eu te falei agora há pouco que teria alguns contrapontos? E esse é um deles. 4 dias úteis para receber os pagamentos. Não é como a gente está acostumado. A maioria das empresas paga em um dia útil. Com a Magalu, infelizmente, até o momento, mas por ter a melhor taxa do parcelado do Brasil, acaba valendo a pena essa espera de 4 dias. Mas aqui com a PagSeguro, o pagamento é feito instantaneamente. Ou seja, vendeu no débito, vendeu no crédito à vista ou até mesmo no crédito parcelado em 12 vezes, o dinheiro das suas vendas fica disponível de forma integral na hora na sua conta PagBank. Esse é um grande diferencial que a PagSeguro oferece. Então, no quesito condições de recebimento, o ponto fica com a PagSeguro. Garantia do equipamento. Esse aqui também é um ponto muito importante, que é quanto tempo você vai poder contar com a empresa caso você precise trocar seu equipamento por qualquer motivo que seja. Aqui com a PagSeguro, você tem 5 anos de garantia. Aqui com a Magalu, você tem apenas 1 ano de garantia. Claramente, 5 anos é muito melhor do que 1 ano. Então, no quesito garantia, o ponto também fica com a PagSeguro. Duração de bateria. Olha, está aqui um ponto que gera muita polêmica entre os usuários. E para mim fazer esse teste de duração de bateria, pessoal, eu não levo em conta o que o site de cada uma delas diz. Eu faço aqui uma avaliação por conta própria. Eu coloco as duas máquinas com 100% de carga e espero até elas se esgotarem as cargas. Eu fico ali mexendo, fico transacionando para ver o desempenho de cada uma. Mas, de modo geral, essa é a avaliação que eu faço, entendeu? Então, aqui com a Magalu Smart, a gente teve uma autonomia de 11 horas e meia em média. Não dá para ser pontualmente preciso. Mas aqui com a PagSeguro, a gente teve uma duração, uma autonomia de 11 horas. Foi pouca diferença, mas pouca diferença que beneficia a Magalu. Aqui a gente tem fabricantes diferentes, tá? Esse modelo de máquina da Magalu é fabricado pela Ingenico e o modelo é o A8. E esse modelo da PagSeguro é fabricado pela Pax. O modelo é o A930, beleza? Então, a gente tem essa diferença de bateria. A Magalu acabou tendo um desempenho melhor, mas vai depender muito da tua utilização. Quanto mais você usar a máquina de cartão, menos autonomia de bateria você vai ter. Mas assim, para a tua bateria durar mais tempo, é importante você reduzir o brilho do teclado e também o volume. De ambas as máquinas você tem essa possibilidade. Sendo assim, você vai ter uma autonomia maior na tua bateria, beleza? Bom, então para ficar claro para você, no quesito duração de bateria, o ponto fica com a Magalu. Por pouca diferença, mas o ponto fica com a Magalu, beleza? Vamos em frente. Tecnologia do equipamento. Se você não sabe o que é a tecnologia do equipamento, é as opções de recebimento que você tem com a tua máquina e também as opções de conectividade que ela tem. Perceba, aqui com a Magalu Smart você consegue aceitar cartões com chip, sensor de aproximação, a máquina acende o visor, aceita pagamento PIX na tela da máquina, vem com chip de internet 4G e também aceita conexão por Wi-Fi. Portanto, a gente tem seis pontos de tecnologia. E aqui com a Moderninha Smart, ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação, a máquina acende o visor, vem com chip de internet 4G e também aceita conexão por Wi-Fi. Aceita conexão por Wi-Fi e ela também aceita pagamentos por PIX, além de débito e crédito, assim como a Magalu também aceita débito e crédito, além do PIX, beleza? Bom, o tamanho do visor das duas são exatamente do mesmo tamanho. Como você percebeu, a gente tem seis pontos de tecnologia aqui e seis pontos de tecnologia aqui. Portanto, a gente tem um empate no quesito tecnologia e ninguém pontua. Como você percebeu, as duas têm um ótimo desempenho em tecnologia do equipamento, mas elas empatam porque, teoricamente, elas apresentam as mesmas características, beleza? Vamos em frente. Bandeiras de cartões que elas aceitam. Bom, aqui com a Magalu, você consegue aceitar as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, American Express e Diners Club, ao todo seis bandeiras. Aqui com a PagSeguro, você consegue aceitar as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, American Express, Cabal e Banre Compras. São sete bandeiras de cartões e mais cinco vouchers. Os vouchers são Sodexo, Alelo, Ticket, VR e bem, ao todo, 12 bandeiras de cartões a PagSeguro aceita. Então, assim, sem sombra de dúvidas, no quesito bandeira, o ponto já é da PagSeguro. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui em relação às bandeiras. A gente sabe que a grande maioria de cartões do mercado vem com as bandeiras Visa ou Mastercard. Então, é importante, sim, que a tua máquina aceite o maior leque possível de bandeiras. Mas, de modo geral, as principais utilizadas pelo mercado é Visa e Mastercard. Portanto, com qualquer uma das duas, você vai estar muito bem amparado no quesito bandeiras. Mas a PagSeguro abriu muito mais vantagem do que propriamente a Magalu, como você viu. E é por isso que o ponto no quesito bandeiras fica com a PagSeguro. Atendimento ao cliente. Olha, eu sei a importância que essa informação tem para você, tá? E é exatamente por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos que eu vou mencionar aqui, tanto da Magalu quanto da PagSeguro também, beleza? Aqui com a Magalu, os canais de atendimento são por telefone, e-mail, WhatsApp e também o chat de atendimento do site Magalu. Aqui com a PagSeguro é exatamente a mesma coisa, atendimento por telefone, WhatsApp, e-mail e o chat de atendimento do aplicativo PagBank. Todos os contatos que eu mencionei aqui estão na descrição do vídeo para você poder salvar aí na tua agenda e ficar mais fácil o acesso com a empresa assim que você precisar, tá bom? Bom, mas o atendimento ao cliente eu preciso ir um pouco mais a fundo. O atendimento da Magalu é das 8 da manhã às 6 da tarde em dias úteis. E o atendimento da PagSeguro por telefone, ele costuma ocorrer 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não são todos os canais da PagSeguro que atendem 24 horas por dia, tá? O WhatsApp é até as 10 horas da noite e o chat de atendimento do aplicativo PagBank também é até as 10 horas da noite. Mas por telefone é implacável, é 24 horas por dia todos os dias da semana. Então a gente consegue perceber que embora as duas tenham 4 canais de atendimento, a PagSeguro tem um atendimento mais estendido. E é por isso que o ponto no quesito atendimento ao cliente fica com a PagSeguro. Conta digital. Bom, não preciso nem falar da importância que a conta digital tem porque é para lá que o teu dinheiro vai, né? Aqui com a Magalu, no ato da compra da máquina, você precisa ter uma conta bancária para poder cadastrar e poder receber os pagamentos com a maquininha. Ou você pode utilizar a tua conta digital Magalu. Se você utiliza o e-commerce Magalu, é muito provável que você já tenha uma conta digital Magalu. Ela não vem vinculada de modo automático. Mas você pode cadastrar a tua conta do Magalu Pay aqui na maquininha Magalu. Mas ela não vem vinculada de modo automático, tá bom? Aqui com a Moderninha Smart você tem acesso ao aplicativo PagBank, que aliás é uma das contas digitais mais completas do mercado. E você precisa do aplicativo PagBank para poder utilizar a máquina de cartão. Então, assim, a conta digital PagBank é uma das mais completas. Você consegue fazer cadastro Pix, fazer transferência, pagar boleto, fazer recarga. Aliás, a recarga é remunerada aqui com a PagSeguro. Você consegue fazer recarga de celular na tela da máquina e você ganha 2% sobre toda a recarga que você fizer. É um diferencial muito bom que a PagSeguro oferece, tá? Então, no quesito conta digital, a PagSeguro oferece e a Magalu ainda não oferece. Embora a Magalu tenha uma conta digital, mas não vem vinculada com a máquina, como eu te falei. Então, a gente não tem nem muito o que comparar aqui. O ponto fica com a PagSeguro por oferecer de forma integrada a conta digital PagBank. E, de modo geral, gente, eu não costumo me atentar tanto aos detalhes da conta digital, porque o primordial aqui é as máquinas de cartões. Eu coloco as contas digitais apenas como complemento. Caso a empresa ofereça, eu costumo explicar aqui os detalhes, mas caso ela não ofereça, que é o caso da Magalu, a gente não tem como comparar. Então, é por isso que no quesito conta digital, o ponto fica com a PagSeguro. E, aliás, a PagSeguro é uma das contas digitais mais completas do mercado, como eu te falei. Eu costumo dizer que com a conta digital PagBank, você tem acesso a quase que um shopping, porque tem tudo lá dentro. Link de pagamento, recarga de celular, você paga boleto, cadastra PIX, faz transferência e tudo o que você precisa de forma bem prática. Mas sobre as contas digitais, gente, eu ainda vou trazer um vídeo aqui bem completo só sobre as contas digitais, avaliando todos os detalhes para você poder entender. Aqui no comparativo, como eu te falei, a conta digital vem apenas como complemento, tá bom? Bom, então, como é que ficou esse comparativo? Bom, como você pode perceber, ficou seis pontos aqui para a PagSeguro contra dois pontos aqui para a Magalu. Rafael, por que deu tanta diferença assim? Porque a Magalu está há pouco tempo no mercado. Não tem mais do que seis meses da data de publicação desse vídeo que a Magalu passou a operar com as suas máquinas de cartões. A PagSeguro está há mais de cinco anos no mercado. É por isso que você está vendo uma vantagem muito maior para a PagSeguro do que propriamente para a Magalu. Mas a Magalu é um marketplace que tem muita força. E como ela está entrando agora, dá para esperar bastante coisa boa logo em breve, viu? Deixa eu te falar também de um ponto que nem está aqui no comparativo, que é a questão do tempo de entrega. Aqui com a Magalu eu tenho recebido relatos de pessoas que estão recebendo a máquina em até uma hora após a compra. Ou seja, uma das entregas mais rápidas do Brasil disparado. Essa questão que eu estou falando agora do tempo de entrega não está no comparativo, tá? Eu estou só explicando como bônus aqui para você entender essa diferença. Aqui com a PagSeguro, a média de entrega é de cinco a sete dias. Com a Magalu, como eu te falei, tem pessoas que receberem até uma hora, porque a Magalu é muito esperta na entrega. Sabe como é que ela faz? Ela usa as lojas Magazine Luiza. Ou seja, as lojas Magazine Luiza que estão espalhadas pelo Brasil são pontos de estoque da Magalu. Você compra a máquina Magalu, aí eles vão ver qual é o teu endereço e vão selecionar a loja mais próxima de você. Tanto é que no ato da compra, você tem a opção de retirar na loja ou pedir para eles entregarem no teu endereço. É por isso que a entrega é muito rápida, costuma ocorrer em até dois dias. Eu recebi a minha com um dia, comprei no domingo e chegou na segunda. Eu fiquei surpreso, então é por isso que eu quis trazer para você na forma de bônus, essa questão da entrega das máquinas Magalu. Então assim, são máquinas muito boas, tanto a Magalu quanto a PagSeguro. Mas para ficar claro para você, quem ganhou esse comparativo foi a Moderninha Smart, beleza? Bom, espero que você tenha entendido todos esses detalhes. Se você ficou com alguma dúvida que não foi dita aqui no vídeo, eu peço que você deixe seu comentário ou me chame pelo meu WhatsApp que também está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que tem cupom para você adquirir a sua Magalu Smart ou a sua Moderninha Smart também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Eu agradeço para você que acompanhou o vídeo até o final. Queria muito que você deixasse o seu comentário dizendo o que você achou, se foi justo, se não foi, se vale a pena, se não vale. Enfim, queria saber qual é a sua opinião a respeito desse comparativo, beleza? Nesse vídeo é isso, eu queria te convidar também a acompanhar o nosso perfil do Instagram porque lá a gente tem publicado bastante conteúdo voltado para o empreendedor e também para o usuário de máquina de cartão de modo geral, tá bom? E é claro, a tua inscrição também é muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Nesse vídeo é isso, um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL